Bem-vindos a mais um vídeo do Blush Patom e Blá Blá Blá, eu sou a Laura Kuchinski e hoje nós vamos falar de corretivos coloridos no quadro pra que serve, como usa e quanto custa. Vambora! Bom, gente, se você tá chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Já fiz um vídeo aqui no canal falando de primer, que é o primeiro passo da maquiagem. Vou deixar linkadinho aqui pra vocês. E hoje a gente vai falar de corretivo colorido, porque depois do primer é o que a gente passa. Quando precisa. Muita gente não precisa de corretivo colorido, tá bom? Bom, vamos lá. Pra que serve o corretivo colorido? Ele serve pra neutralizar alguns tons que a gente não quer na nossa pele. Então, essa região aqui eu tenho ela mais roxinha, né? Mais escurinha, mais marronzinha. Então, pra neutralizar a cor da olheira, e isso serve pra outras manchinhas dessas cores, a gente vai pra cor oposta. Então, um corretivo que é ótimo pra neutralizar essa tonalidade roxinha, marrom, é o amarelo, salmão, são as cores que neutralizam bem essa coloração. Pra neutralizar tons avermelhados, então às vezes a gente tem uma manchinha de espinha, eu tenho dois vasinhos aqui que são permanentes. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Pra, você neutraliza com corretivo verde. E quando você tem, por exemplo, marca de barba, sabe quando o homem faz a barba que fica aquela tonalidade mais esverdeada, assim? Você neutraliza, ou velhinhas, enfim, você neutraliza com um tom lilás de corretivo. Tem gente que neutraliza olheira com batom vermelho, enfim, tem vários truques, mas estamos falando de corretivo colorido. O corretivo colorido, ele vem depois do primer e antes da base. Depois do primer, porque a pele já tá preparada pra receber a maquiagem, o primer vai fixar a maquiagem. E antes da base, porque ele vai só neutralizar. Se você não passar uma base da cor da sua pele por cima, você vai ficar com aquela cor verde ou amarela, ou enfim. Basicamente é pra isso. Eu não tenho aqui muitos corretivos coloridos, porque eu só uso um amarelo ou às vezes salmãozinho pra neutralizar as olheiras. Então eu não tenho uma infinidade aqui pra mostrar pra vocês, mas posso deixar sugestões, enfim. Eu tenho essa paletinha aqui, que na verdade é sujeirinha, que é uma paleta de bases e corretivos, né, que eu comprei na internet. E vem aqui o tom, esse tom é um lilás, não sei se vocês vão conseguir ver por causa da luz aqui. Um lilás, o verdinho e um amarelo. Aqui temos esses dois que são amarelados. Esse é da Paiô e esse aqui é da Mary Kay. Eu amo esse corretivo da Mary Kay. Dos coloridos é o que eu mais gosto. Como usa? Gente, é passando pouquinho. Você não pode passar muito, porque depois você não vai conseguir camuflar com a cor da base. O objetivo é só neutralizar. Então, ó, eu não costumo fazer isso, porque os meus pontos vermelhos são muito discretos. Mas, digamos que eu fosse usar. Eu pego um pincelzinho pequeno e eu vou lá pontualmente onde precisa, esfumo. Vejam que ele não fica muito forte. É pra ser algo sutil. Basicamente é isso. Nas olheiras, eu vou usar o que eu mais gosto, que é o da Mary Kay. E é a mesma coisa. Eu passo pouquinho. Eu quis gravar hoje, que eu dormi mal, então eu tô com as olheiras mais marcadas. Não hidratei meu rosto ontem antes de dormir, não briguem comigo. E acabei de esfregar o rosto pra tirar a maquiagem, então tá bem marcada. Ó, eu gosto de passar com o dedinho mesmo. Eu olho pra cima e vou dando batidinhas. Se a gente arrasta, a gente tira do lugar que é pra tá. Ele neutraliza bem, só que fica um pouquinho amarelado. Então, por isso que a base vem depois. E aí você vai aplicando aos poucos. Se precisar de mais, você passa mais. Eu não gosto de passar depois da base, tá gente? Tem gente que passa a base, passa o corretivo colorido e depois passa o corretivo comum. Só que às vezes eu acho que só o corretivo comum, ele não dá conta de camuflar todo o corretivo colorido. Pronto! É basicamente isso. Então, aqui, olheiras camufladas, pontinhos vermelhos camuflados. Posso passar um pouquinho do lilás aqui pra camuflar um pouquinho aqui do verdinho, mas não seria necessário, porque é muito discreto esse meu, essa minha veia aqui. Ela é bem aparente, né? Mas não é algo que eu tamparia com corretivo colorido. Então, resumindo, pra que serve o corretivo colorido? Serve pra neutralizar colorações indesejadas no nosso rosto. Seja mancha de espinha, seja olheira, seja mancha de idade, que às vezes aparece, né? É pra isso que serve o corretivo colorido. Os preços também são variados. Tem corretivos coloridos baratinhos, tem corretivos coloridos mais caros. É uma questão de você ir testando, ver o que funciona pra você. Muita gente não precisa de corretivo colorido, não é um passo indispensável. É pra quem tem alguma coisa, assim, muita acne, muita vermelhidão, que a base não dá conta. Ou eu mesma, tem dias como hoje, que a base só não dá conta da coloração das minhas olheiras. Então, é pra isso que funciona. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem de olho no canal, se inscrevam aqui pra ver outros vídeos dessa série. E também tem vídeo de maquiagem, receita, tem muita coisa bacana aqui no canal. Se inscreva aqui pra ficar ligadinho nas novidades. Me acompanhem nas redes sociais, eu sempre deixo elas aqui, deixo no box de informações. Não se esqueça de avaliar o vídeo. E é claro que eu espero você no próximo vídeo. Beijo, tchau! 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 Tchau!